Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima, segunda-feira a gente está começando, olha, na prateleira lá do alto. O Zé Carlos é economista, é doutor e ele é sócio da Marquestrat, o cara que entende uma barbaridade de economia e entende uma barbaridade de agronegócio e é tudo que a gente está precisando. Tudo em ordem? Olá Carlão, prazer de participar com você online durante esse período delicado que nós vivemos. Mas muita água já rolou, a gente já está aí com praticamente 60 dias da pandemia e eu queria saber de você o seguinte, nesses 60 dias, que fotografia que você já faz do nosso agronegócio, da nossa economia, começando pela própria Marquestrat, o que vocês aprenderam? Está todo mundo em casa? Me fala um pouquinho aí. Então, Carlão, o que tem acontecido? A Marquestrat, nós temos aí, a nossa equipe é formada por cerca de 50 profissionais com escritórios aqui em Ribeirão Preto, São Paulo e também em West Lafayette, nos Estados Unidos. E nós estamos trabalhando em home office. Hoje, nesse momento, nós estamos, digamos, cada um trabalhando na sua casa e mantendo as operações com os clientes, principalmente de forma remota, utilizando aí os aplicativos e um atendimento constante. E aí, Carlão, a grande preocupação nesse momento é como que nós podemos auxiliar os empresários, auxiliar as empresas a manterem as suas atividades, ainda que de uma forma segura, num momento delicado, sem se expor ainda mais ao risco, que todo esse cenário de política, de saúde e de economia estão sempre cruzando e, com certeza, vai chegar no agro das diversas formas. Na Public, nós trabalhamos já em home office desde 2012. Então, a gente tem uma certa experiência. Mas, como eu falo assim, a gente... A coisa deu uma caída violenta, assim, em cima da gente, porque uma coisa é eu trabalhar em home office e outra coisa é que, muitas vezes, o meu cliente não trabalhava em home office. Como que a marca extract, eu digo a marca extract, o serviço que ela vende para os clientes, foi afetado? Vocês estão conseguindo vender o seu serviço? O cliente que costumava comprar os relatórios, ou comprar as opiniões, a consultoria da marca extract, continua comprando? Uma coisa importante, Carlão. A marca extract, nesse momento, sabe que, para a economia funcionar, quem tem que funcionar, efetivamente, é o empresário que está na ponta. Ou seja, eu preciso ter um empresário vivo para que ele possa fazer a economia no seu conjunto estar trabalhando. E o que nós fizemos aqui no início desse ano, a partir do momento que começou a pandemia, pelo menos ela começou a tomar esse corpo muito mais forte com quarentena, a partir de março, avançando já para abril, foi vários contatos, muitos trabalhos que a marca extract passou a fazer, passaram a ser realizados sem custo. Ou seja, nós tínhamos muitos projetos que estavam contratados, nós demos sequência aos projetos, alguns outros, por razão de fluxo de caixa, da parte das empresas que nos contratavam, acabaram ficando, digamos assim, em stand-by para poder aguardar o momento. Nós mantivemos integralmente todo o nosso trabalho, nós não tivemos nenhum tipo de paralisação dos trabalhos efetuados. A única coisa que aconteceu foi que, antes, se nós viajávamos mais, por exemplo, eu tinha uma rotina constante de aeroporto, esse aeroporto não existe mais. Isso, sim, foi alterado. Mas, enquanto a partir dos contatos, que antes eram realizados presencialmente, passaram a acontecer de forma remota. E sempre que os empresários os procuram, as empresas os procuram para pegar orientações, nós estamos mais do que à disposição de passar essas informações. Muitas maneiras que a gente tem desenvolvido é assim, olha, não tem custo algumas ações como da orientação. Eu acho que isso é fundamental, orientar não é custo. Eu acho que é essencial para o brasileiro empresário nesse momento. Maravilha. Eu queria que você me falasse o seguinte, o que preocupa mais no agro? Porque, aparentemente, o agro continua exportando, uma barbaridade, o agro não para. Mas parece que essa engrenagem tem problemas e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem, Carnal, tem. A gente precisa pensar sempre o seguinte, qualquer sistema de produção, qualquer cadeia produtiva, ela tem ciclos. Então, por exemplo, hoje, o que o agro está colhendo, a produção que nós estamos tendo e estamos entregando agora em maio, vamos colocar dessa forma, foi uma decisão dos empresários em 2019. Então, por exemplo, o ano passado nós tivemos aí uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, ainda que não tenha sido uma reforma plena, vamos colocar assim, de certa forma acabou passando uma possibilidade de que o Brasil, em 2020, teria uma retomada muito mais forte. Portanto, o empresário do agro, ele começou em 2020 com uma expectativa muito alta. E aí, o que acontece? Simplesmente, os investimentos do ano passado estão dando os resultados nesse instante. Portanto, sim, é verdade, o agro, quando a gente considera o volume de produção ou considera os resultados, ele está sendo beneficiado de duas frentes. A primeira, por um dólar, que de certa forma, quando você compara, vamos colocar a safra 2019 para comercialização em 2020, você teve um custo de dólar em 2019 na casa ali de 3,70, vamos pôr na média, 3,70, 3,80, e agora em 2020 ele está vendendo a produção dele por uma média aí de 5,50, 5,80. Portanto, ele está com uma margem muito boa nesse sentido frio de custo 2019, comercialização em 2020. Mas há um outro lado da moeda que esse sim precisa considerar, é que nesse instante o empresário do agrícola, ele está, de certa forma, preocupado com o custo de produção em 2020 para aquilo que ele vai colher, o que ele vai ter de comercialização em 2021. Então, tem duas coisas que se preocupam, pelo menos é preocupante nesse momento. A primeira é que a grande maioria dos produtores, por mais que a gente tenha dado vários alertas desde o início desse ano... Você, inclusive, nesse quesito de dólar, você tem uma bola de cristal, show de bola, né? Porque você já avisou o povo em fevereiro que o dólar ia bater quase R$ 6,00, né? Quem te ouviu, quem te ouviu, está tranquilão, hein? Então, Carlão, eu não sei se eu fico feliz ou eu fico triste com esse comentário, porque eu recordo que em fevereiro eu tinha participado de dois eventos, a convite pela Cooper Citrus, um em Araxá e outro em patrocínio, e na ocasião já estava colocando uma preocupação muito voltada em cima de cadeia de suprimentos com a China, porque a China estava paralisada naquele momento, né? Recordar que o Covid-19 tinha na província de Wuhan ali e, de certa forma, o governo chinês para poder controlar a epidemia naquele momento, ele acabou bloqueando o comércio, o que na prática significava que a gente tinha menos produto, a gente não sabia quanto tempo demoraria para chegar aos produtos. E um dos alertas que eu estava dando era exatamente isso, enquanto a Covid-19 estiver restrita ao território chinês, a preocupação nossa vai ser com cadeia de suprimentos. A partir do momento que ela sair da China e ela entrar em outros países, como se for, de repente Europa, que a possibilidade de alastrar é muito grande, a minha preocupação seria, naquele instante, uma instabilidade que poderia fazer com que o dólar disparasse. Se você pegar a ausência de estruturação da reforma que o Brasil precisa e o aumento do déficit que vai acontecer e o Brasil, para tentar fazer a roda girar, diminuir a taxa de juros, é inevitável a menor remuneração do capital internacional. Portanto, a possibilidade de uma disparada do dólar é muito alta. E aí, Carlão, respondendo a pergunta base que deu origem a esse preâmbulo aqui, vamos colocar assim, que o agro está se beneficiando, acabou de ser anunciado que a China tem um medo de uma segunda onda da Covid-19 e ela vai aumentar a importação de milho e soja. Portanto, o Brasil vai se beneficiar diretamente dessa situação, tanto pelo câmbio quanto pela oferta é do produto. E muito do produto ele está armazenado. E aqui, Carlão, há uma preocupação. Muitas empresas que armazenaram, seja distribuidoras, seja cooperativas, que armazenaram esses produtos, que não cobraram a armazenagem, isso é fato, muitas não cobraram a armazenagem. Hoje, de repente, o produtor pode virar e falar o seguinte, eu quero comercializar o meu produto porque está muito bom o dólar, só que eu quero receber à vista. E aí, coloca-se à mostra a preocupação de fluxo de caixa, que é hoje, com toda certeza, uma preocupação que a maioria dos empresários estão vivendo. O fluxo de caixa nesse momento, dada toda a incerteza que nós estamos assistindo. Querido, só de bola essa próxima, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, é o seguinte, você colocou bem a China, ela virou nos últimos 40 anos aí, virou a fábrica do mundo, né? Você vê algum retorno disso? Ou seja, os países começarem a se preocupar e produzir internamente por conta desta pandemia toda? Nesse momento, o que nós temos é uma cadeia de suprimentos, de insumos, então você pega fósforo, fertilizantes, alguns ativos químicos, principalmente, eles estão localizados principalmente na China e agora também distribuídos na Ásia. Porque ali, naquele momento, quando você pega nos últimos 30 anos, era um custo de produção um pouco menor. E era, de certa forma, um lugar que tinha um volume que poderia dar essa possibilidade. E hoje, o que se tem é um debate, sim, de que é muito delicado você centralizar num único país todos os suprimentos que a indústria precisa. Mas o fato, Carlão, é que se de repente, nesse momento, nós decidimos pulverizar essa produção, nós levaríamos no mínimo mais 3, 4, 5 anos, na melhor das hipóteses, para que a gente pudesse ter, digamos, a mínima ou a menor dependência da China. Então, a preocupação existe. Agora, o tempo para solucionar isso, infelizmente, não é imediato. Com certeza. Querido, olha, muito obrigado pela sua participação aqui. E, para fechar mesmo, eu queria saber o seguinte, o que o Zé Carlos aprendeu? Faz a seguinte, imagina a seguinte coisa. Você chegou 60 dias atrás, você tinha uma mala, uma bagagem de experiência, uma bagagem de sentimentos, uma bagagem de, enfim, de valores, uma bagagem que você estava indo para o futuro. Neste período de 60 dias, eu quero saber o seguinte, o que você já tirou fora da bagagem, que você não vai mais precisar, já dá para falar disso, e o que que você mantém na bagagem, e o que que você acrescentou na bagagem que você vai levar para esse novo normal daqui a pouco? Uma das coisas que tem me chamado a atenção nesse período, é que você começa a perceber aqueles que foram mais assertivos, daqueles que foram menos assertivos. A gente costuma até brincar, aqueles que são líquido e aquele que é espuma. Então, uma das coisas que eu tenho feito é retirar espuma. Eu acho que a gente precisa ter uma preocupação com a nossa empresa no seguinte sentido, se caísse uma bomba nesse momento, quanto tempo duraria a minha empresa sem vender um único produto? Nós temos a preocupação de ter pelo menos caixa para funcionar dois anos sem vender nenhum projeto, nenhum trabalho. É uma gestão de risco preocupada com a gestão do fluxo de caixa. Isso nos mostrou que foi assertivo, e isso é que eu gostaria que os empresários levassem para o novo normal. Considerar que a empresa dele precisa ter fluxo de caixa ou musculatura para sobreviver por um período. Tem que ter fluxo de caixa. Isso é essencial em momentos como esse. Eu gostaria que esse se tornasse o novo normal, viu, Cardão? Maravilha, hein? Gostei disso, hein? Porque eu estou acostumado a ouvir ele falar aqui que as pequenas empresas no Brasil não têm caixa suficiente nem para um 30 dias. E você está falando de caixa para dois anos, parabéns aí. Com certeza essa é uma experiência que você pode ensinar muitas empresas e muitos empresários, eu diria a maioria dos empresários brasileiros, né? É, Cardão, mas uma coisa importante, né? Essa aí foi uma estratégia que nós, Marquestrate, começamos lá em 2004. Então, nós estamos falando de 16 anos de trabalho com bloco específico. No momento que o mercado deu boom, nós não nos iludimos com boom. Mantivemos a nossa estratégia. São 16 anos nessa toada, Cardão. Então, hoje a gente pode falar isso. Eu espero que pelo menos vários empresários considerem, a partir desse momento, ter um cuidado adicional nesse sentido. É difícil? É difícil. Mas eu acho que um outro ganho muito que essa situação pode nos dar para a maioria dos empresários é que tipo de gordura que eu tenho que, de repente, eu gastar porque eu não preciso gastar mais. Pronto, já tem um ponto de ganho aí, já começa a fazer um caixa, porque precisamos ter caixa, tanto para oportunidades quanto para situações de risco como essa que nós vivemos. Maravilha. Ô, querido, é muito bom falar com você. Essa conversa, essa prosa podia ser muito maior, mas o Fala, Cardão é curtinho. Obrigado, Zé Carlos. Eu falei com o Zé Carlos de Lima Jr., sócio da Marquestrate, que deu uma aula aqui para a gente. Brigadão, viu, querido? Um grande abraço, Cardão, para você e espero que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente, né? Não por intermédio de uma tela. Um grande abraço, Cardão. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um grande Fala, Cardão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook, deixe aí seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver nos vendo através das lentes do Canal do Boi, por favor, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e eu te vejo no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho